A Mercedes quer a Porsche na Fórmula 1 de qualquer maneira, para 2026 ou para as temporadas futuras. Mas de onde surgiu essa fascinação? Porque o Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes AMG e chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, já deu pelo menos três entrevistas falando que quer a Porsche na Fórmula 1. Tudo isso nas últimas semanas, desde que foi confirmada a morte das conversas entre Porsche e Red Bull. A gente sabe que as duas marcas chegaram a ficar próximas de um acordo, chegaram a emitir documentos para que agências antitrust internacionais aprovassem a fusão e tal, mas acabou não saindo do papel a Red Bull, que é manter o controle sobre a equipe da Fórmula 1, quer produzir motores de Fórmula 1 a partir da nova geração de motores em 2026 e nada sobraria para a Porsche ou muito pouco para a Porsche. A Porsche parece também mais interessada nesse momento do que há um ano de contar com uma equipe dela na Fórmula 1 e certamente quer produzir motores para a Fórmula 1 nessa nova geração a partir de 2026. O Toto Wolff, sobretudo, já falou, e claro que ele pode falar até particularmente, mas nesse ponto, quando envolve a Fórmula 1, ele está falando pela Mercedes sempre, de maneira geral. Ele disse que a Porsche representa uma grande adição, que seria ótimo somar uma marca como a Porsche na Fórmula 1. Aí tem alguns fatores que são interessantes. Primeiro, a grande rivalidade alemã. As marcas alemãs no esporte têm bastante rivalidade. Mercedes, BMW, Porsche, Audi, falamos muito disso no Grande Prêmio. Quando as quatro estiveram juntas na Fórmula 1, depois a BMW e a Audi saíram, agora a Mercedes também se retira. Mas há a chance da Mercedes, pela primeira vez, desde que voltou à Fórmula 1 como equipe oficial em 2010, competir com outras marcas alemãs. Claro que nos anos 90, quando voltou para a Fórmula 1, depois de uma ausência de 40 anos, a Mercedes, depois, nos anos 2000, ela era fornecedora de motor apenas e teve ali um duelo, de certa maneira, com a BMW. Mas a BMW era uma equipe oficial. Havia uma discrepância entre o papel de cada equipe. Desde 2010, quando virou equipe oficial, não teve esse embate. Já sabemos que a Audi vai fechar, vai comprar a Sauber e vai ter, a partir de 2026, não só os próprios motores, mas vai operar a própria equipe, que hoje é a Alfa Romeo, mas que pertence à Sauber. Enfim, já destrinchamos isso no site outras vezes. Mas que é a Porsche? Que é a Porsche, claro, por esse apego, porque funciona muito, é muito importante no mercado alemão, por isso Mercedes, Audi, Porsche, BMW, duelaram no DTM durante tanto tempo e fizeram o DTM chegar a um nível acima de anos anteriores. Mas tudo se resume especialmente a dinheiro. O que o Toto Wolff fala é que se a Porsche colocar o impacto de marketing dela, colocar dinheiro em cima do impacto de marketing que ela já tem para o mundo inteiro, para chamar a Fórmula 1, isso vai trazer muito mais dinheiro para a Fórmula 1. Por isso, a Mercedes, por exemplo, quer muito contar com a Porsche e não quer contar com a Andretti. Porque por mais que a Andretti seja um clã famoso, um clã reconhecido, importante no esporte, ela é, no fim das contas, uma equipe privada. Fora do esporte, ela tem muito pouca tração. Para gastar dinheiro no âmbito de marketing de massa internacional, equipes de corrida são projetos pequenos frente a grandes fábricas do mundo automotor, como a própria Porsche e a Audi. A Audi, o Wolff não tem falado muito, porque a Audi já confirmou que vai entrar e logo deve confirmar nas próximas semanas o acordo com a Sauber. Mas a Porsche ainda não. E o fim dessas conversas com a Red Bull meio que desanimaram, talvez desanimem um pouco, mas o Wolff vai continuar puxando a Porsche de volta. Já falou que talvez essa entrada da Porsche na Fórmula 1 aconteça não em 2026, mas em 2027 ou 2028, quem sabe comprando uma equipe. Então, a Fórmula 1 não quer receber uma equipe nova, como a Andretti, por exemplo, porque diminuiria o que cada equipe vai receber por ano de acordo com o último pacto da Concórdia assinado, que você mantém um valor cheio e aí você divide por 11 equipes em vez de 10. Mas se a Porsche comprar alguém, a Haas, por exemplo, e chegar na Fórmula 1 gastando esse dinheiro de marketing, esse dinheiro que é muito forte e que é o grande dinheiro que as fábricas ganham na Fórmula 1, não é de premiação. Não é de premiação da Fórmula 1. Ganham em marketing, gastam e também ganham internacionalmente. Creio que a Mercedes vai ficar mais do que contente em ver a própria gastando dinheiro, a Audi gastando dinheiro, a Porsche gastando dinheiro, a Renault gastando dinheiro, quem sabe a Honda voltando como fornecedora de motor gastando dinheiro, a Ferrari gastando dinheiro. Essas grandes fábricas gigantes que têm tração no mundo inteiro, isso traz público, isso traz atenção, isso traz mídia, isso traz uma série de coisas. Por mais que seja complicado a Fórmula 1 ficar nas mãos de fábricas ou ter apenas fábricas no grid, como a gente viu quando da crise financeira de 2008, que de um dia para a noite a Honda pediu boné, a BMW pediu boné, a Toyota pediu boné, não tinham dado nenhuma indicação de que fariam isso e de uma hora para outra foram embora. Isso traz muito dinheiro para a Fórmula 1, isso traz muito dinheiro para o negócio, traz muita atenção para o negócio. E num momento com o Liberty Media em que a Fórmula 1 quer ficar superavitária, quer ficar no verde, quer lucrar ano após ano, porque historicamente a Fórmula 1 é um brinquedo, ela traz inovações, ela traz tudo isso, tecnologicamente falando, mas não traz dinheiro, se gasta muito mais do que se ganha, mesmo para as equipes campeãs. Nesse momento, a Fórmula 1 com o Liberty olha para fazer das equipes negócios sustentáveis para que possam ficar na Fórmula 1 a longo prazo, para que aquilo possa ser um projeto duradouro. Então, a Fórmula 1 quer ficar superavitária e entende com o Toto Wolff como porta-voz nesse momento que é muito importante contar com a Porsche. Então, sim, a Mercedes quer muito, muito que a Porsche chegue, mas não só a Mercedes, a McLaren, a Williams, falando de equipes privadas, a Williams talvez seja uma oportunidade para a Porsche comprar, mas se falando das fábricas, claro, todas essas que eu já citei, Ferrari, Aston Martin e Companhia Limitada também gostariam muito e a trazer muito dinheiro para a Fórmula 1. Convido vocês a curtirem o canal, curtirem aqui o vídeo, todos os vídeos do Grande Prêmio 1, do Grande Prêmio 2 e deixarem seu comentário porque é muito importante. Um grande beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí